Considerado o operador financeiro do PMDB, o doleiro Lúcio Bolonha Funaro fecha acordo de delação premiada. Na negociação com o Ministério Público Federal, ele citou o presidente Michel Temer, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência Moreira Franco, os ex-presidentes da Câmara Eduardo Cunha Henrique Alves e o ex-articulador político de Temer Gedel Vieira Lima. Lúcio Funaro está preso desde julho do ano passado em Brasília. A delação dele vinha sendo costurada há três meses junto à Procuradoria-Geral da República. Agora, os procuradores vão encaminhar o acordo ao Supremo Tribunal Federal, onde deve ser homologado. O conteúdo da delação é sigiloso, mas a expectativa é que o foco da colaboração seja o núcleo político do PMDB na Câmara, sobretudo informações que comprovem pagamento de propina a parlamentares do partido, entre eles, o ex-deputado e ex-presidente da Casa Eduardo Cunha, que está preso no Paraná. Lúcio Funaro era o operador financeiro do PMDB na Câmara e, por este motivo, é a figura central da delação da JBS Friboi. Na conversa gravada com o presidente Michel Temer, o empresário Joese Batista fala de um suposto pagamento para comprar o silêncio de Eduardo Cunha e do próprio Funaro, ao que Temer responde, tem que manter isso, viu? A versão de Funaro sobre este episódio que sacudiu o atual governo pode dar sustentação a uma nova denúncia do Ministério Público contra o presidente Temer. Durante as negociações da delação premiada, Funaro chegou a declarar que Michel Temer não só sabia do esquema de propina, como orientou a distribuição de dinheiro desviado da Caixa Econômica Federal para o PMDB. O doleiro também relatou que fez repasses para o ex-articulador político de Temer, Gedel Vieira Lima. O dinheiro seria uma contrapartida pela ajuda de Gedel para liberar linhas de crédito às empresas de Joese Batista. Na época, durante o governo Dilma, Gedel era o vice-presidente de pessoa jurídica da Caixa. Funaro contou que, no total, Gedel recebeu 20 milhões de reais em espécie para viabilizar os negócios. Segundo Funaro, foram feitas várias entregas de malas de dinheiro nas mãos do ex-ministro em uma sala do aeroporto de Salvador. Outros que, na versão de Funaro, se beneficiaram do esquema foram Henrique Alves, ex-ministro dos governos Dilma e Temer e ex-presidente da Câmara, e também Moreira Franco, atual ministro da Secretaria-Geral da Presidência, todos do PMDB. Também deve constar da delação de Funaro o esquema de arrecadação de dinheiro para as campanhas do partido em 2010, 2012 e 2014. Segundo o delator, o total de 100 milhões de reais teria abastecido as campanhas de Gabriel Chalita para a prefeita de São Paulo, em 2012, e a da Presidência da República, de 2014. De acordo com o Funaro, em ambos os casos, a orientação para os repasses foi do próprio presidente Michel Temer. Temer nega as acusações. Acesse o nosso site www.funaro.com.br Acesse o nosso site www.funaro.com.br Acesse o nosso site www.funaro.com.br